Tudo o que você precisa saber para o próximo concurso do Banco do Brasil, que pode sair ainda em 2024, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre o próximo concurso do Banco do Brasil, esse concurso que tá sendo especulado, esse concurso que tá sendo falado, que todo mundo tá me mandando mensagem lá no direct do Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, já segue aqui no primeiro link da descrição, deixem comentários aqui no YouTube, eu resolvi fazer o tudo que você precisa saber sobre essa prova, é um quadro aqui do canal, a gente sempre faz, a gente pega o apanhado para que você não tenha mais que acessar nenhum outro vídeo, você vai saber tudo sobre essa nova prova do concurso do Banco do Brasil nesse vídeo de agora. E de onde é que surgiram esses boatos de uma nova prova do Banco do Brasil e o que é que está acontecendo? Basicamente o Banco do Brasil, ele é uma máquina de moer lista de aprovados, a gente teve um concurso do Banco do Brasil que saiu há pouco tempo, depois teve outro concurso do Banco do Brasil que saiu depois desse que quando esse primeiro acabou a lista de aprovados, o Banco do Brasil fez um novo concurso em 2022 mais ou menos, 2022 que terminou ali em 2023, foi isso? Ou 2023? Foi 2023 eu acho. E aí a gente agora tá com previsão de fazer um novo concurso do Banco do Brasil, por quê? Porque o concurso do Banco do Brasil já zerou a lista de aprovados do último edital, então assim, o Banco do Brasil como ele sempre tá zerando a lista de aprovados e tá sempre chamando muita gente, o Banco do Brasil não tá parando de fazer edital nesses últimos tempos porque a lista roda muito rápido, a gente tem sempre gente tomando posse em outros cargos inacumuláveis e indo pra outros editais, a gente tem sempre gente aposentando, exonerando, enfim, e acontece que essa lista acaba rodando muito rápido. E aí a gente teve a publicação de uma notícia da Folha Dirigida que foi essa notícia aqui, Exclusivo, concurso do Banco do Brasil deve ter edital em dezembro, sem cadastro válido para escriturário, o novo concurso do Banco do Brasil está sendo preparado e deve ter edital este ano com provas no início de 2025. O que que acontece em relação a isso? Por que que a Folha Dirigida postou este conteúdo aqui? Como eu falei pra vocês, a gente teve a lista sendo zerada do último edital do Banco do Brasil, que aconteceu em 2022, 2023 ali, e a gente só tem hoje ativo lista para o cargo de TI, ou seja, a lista para o cargo de escriturário, que é de nível médio, que você pode tomar posse só com o nível médio, pra ganhar mais ou menos aí, a gente vai falar da remuneração, por volta de 5 mil reais, você não tem lista ativa, ou seja, todo mundo já foi nomeado. E aí a Folha Dirigida, segundo informações dela aqui, em contato com fontes internas do órgão, olha o que que eles falaram aqui, a reportagem do concurso, a reportagem do que concurso Folha Dirigida, conversou com algumas fontes ligadas ao banco, que confirmaram que o concurso é tratado como certo e pode ser anunciado ainda este ano. E aí, bom, bombou essa informação, todo mundo tem me perguntado sobre essa prova e tudo mais, e o que que eu acho em relação a essa prova. Galera, a parada é a seguinte, normalmente vocês sabem que eu aqui no canal gosto sempre de trazer informações quando é o próprio órgão que confirma essas informações, então eu vim trazer notícias relacionadas a, pô, informações que a gente obteve com as nossas fontes e tudo mais, eu sempre prefiro trazer informações quando o próprio órgão confirma que vai fazer o edital, tipo o concurso dos Correios, que o próprio órgão confirmou e a gente tá vendo que o concurso tá vindo aí. O problema é que especificamente para o concurso do Banco do Brasil, essa confirmação ela é muito difícil, porque o concurso do Banco do Brasil normalmente não tem confirmação nenhuma da instituição até que o edital simplesmente é lançado. Foi assim que aconteceu nos últimos editais, quem tava aqui já me seguia sabe como é que aconteceu, a gente acordou num dia e tinha um edital do Banco do Brasil publicado, ninguém dava informações disso e simplesmente saiu e eu acho que se a gente ficar esperando a própria instituição confirmar, ela não vai confirmar nunca. Normalmente as instituições já não gostam muito de confirmar, elas só confirmam quando tá muito certinho de que essa prova vai acontecer, porque geralmente aí pronto, se confirmou aí a galera começa a ligar lá para o RH da instituição, a folha de dirigida começa a ligar todo dia, os outros sites de cursinho também começam a ligar e querer informação e tudo mais e tal e começam a encher o saco, então eles preferem o seguinte, cara, se não tá confirmado a gente fala que não vai acontecer, que a gente não confirma a informação e pronto. Só que no caso do Banco do Brasil, cara, isso vai além. Normalmente o edital vai ser publicado amanhã e ninguém divulgou nada, tipo, é mais ou menos assim que funciona. Então a gente tem que levar em consideração isso daqui, porque foi o histórico dos últimos editais, foi assim que aconteceu, tipo assim, a gente não tinha informação nenhuma e o edital saiu. Dito isso, cara, assim, essas são as informações que a gente tem no momento. A instituição não confirma isso daqui, mas a folha dirigida trouxe essas informações falando que o edital é dado como certo e de que a gente pode ter saindo até dezembro de 2024, beleza? E aí assim, cara, você tem que tomar uma decisão, se você quiser estudar para essa prova, você vai ter que decidir e vai ter que começar a estudar para essa prova o quanto antes. As informações que a gente tem no momento, concretas, são essas aqui que eu trouxe para você. Quanto ganha alguém que trabalha no Banco do Brasil? A gente tem no edital 3.622,23, então 3.622,23 é o salário base, mas a gente sabe que esse salário, ele ainda tem PL, ele ainda tem outros incrementos ali dentro, ele ainda tem ticket alimentação, ele ainda tem várias outras coisas que incrementam nesse salário, que levam esse salário inicial a por volta de uns 5 mil reais iniciais, isso com nível médio. Então estava aqui marcando para vocês, é nível médio a exigência desse cargo aqui, cadê? Meu Deus, aqui ó, nível médio a exigência desse cargo aqui, então com nível médio você pode ganhar até ali mais ou menos por volta de 5 mil reais iniciais. A gente sabe que dentro do órgão há possibilidade de você adquirir função, há possibilidade de você entrar para alguns sub-ramos ali dentro do cargo de escriturado, que você pode virar gerente, que você pode virar gerente geral, que você pode virar caixa executivo, enfim, tem outras funções dentro do banco que vão fazer com que você ganhe mais. E além disso, uma grande vantagem para quem gosta de estudar para essa área bancária é que a jornada de trabalho do bancário é de 30 horas. Então assim, como a gente tem esse acordo coletivo dentro do cargo de bancário, a gente tem essa jornada de 30 horas semanais, que é uma jornada filé, porque são 5 dias por semana, 6 horas, então você não vai trabalhar 6 dias por semana e muito menos vai trabalhar 8 horas por dia. Você vai trabalhar 5 dias por semana, 6 horas é mão na roda. E se você fizer qualquer hora acima dessa hora aqui de 30 horas, se torna uma hora extra. Então assim, você ainda pode receber mais no seu salário ali, isso tudo com nível médio. Então é uma baita de uma vantagem sim estudar para o concurso de bancário do BB, beleza? Então falamos quanto ganha, falamos, então falamos quanto ganha, falamos da escolaridade e agora a gente vai para o que estudar dessa prova. O que a gente estuda dessa prova? Eu deixei aqui aberto para vocês que não tem outra recomendação a ser feita, galera. A gente tem um edital muito próximo, esse edital, só confirmando aqui para a gente ver, esse edital, deixa eu buscar aqui, peraí, estava marcado aqui, pronto, vou deixar aqui, vamos confirmar aqui porque eu estou trazendo essa informação para vocês, esse edital saiu em 2022, dezembro de 2022, por isso a gente está falando 2022, 2023 ali. Bom, cara, esse edital saiu faz pouco mais de um ano, então a tendência é que a gente tenha uma repetição, porque esse edital já foi a repetição do anterior, e a tendência é que a gente tenha uma repetição para essa próxima prova do que foi esse edital aqui, com 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de língua inglesa, 5 questões de matemática, 5 questões de atualidade do mercado financeiro, nos conhecimentos básicos e nos conhecimentos específicos, a gente tem matemática financeira com 5 questões, conhecimentos bancários com 10, conhecimentos de informática com 15, vendas de negociação com 15 também, cara, não tem como fugir daí, é estudar o que veio nesse último edital, porque, cara, com 99% de certeza vai ser uma repetição desse último edital quando essa nova prova sair, beleza? Então falamos disso também, e aí a gente pode falar da quantidade de vagas. A gente teve um último edital para 4 mil vagas, depois o edital para 6 mil vagas, e eu acho que a tendência é que a gente tenha mais ou menos esse quantitativo de vagas se repetindo, e esse edital saindo com mais periodicidade do que nos últimos anos. A gente passou um tempo sem ter concurso do Banco do Brasil, e quando começou a sair, começou a sair tipo ano sim, ano não, ano sim, ano não, e a tendência é que a gente tenha esse edital se repetindo com 4 mil vagas, 6 mil vagas, vai depender do que a gente pode ver aí nos próximos anos. E aí, assim, cara, Matheus, eu devo estudar para essa prova? Essa prova vai de fato sair? A instituição ainda não confirmou. Mas se a gente olhar para o histórico do Banco do Brasil, a gente sabe que, nas últimas vezes, a instituição não confirmou nada, e quando a gente viu, o edital estava na porta. E quem decidiu estudar, quem decidiu se preparar, quem já estava se preparando, obviamente saiu muito na frente do que quem começou a estudar, somente depois que o edital saiu. Além do que, para essa próxima prova do Banco do Brasil, a gente deve ter uma concorrência mais qualificada, porque a gente já teve o concurso do Banco do Brasil saindo, depois teve o concurso da Caixa, depois teve o concurso do BNB, teve o concurso do BASA, e a gente pode ter esse novo concurso do Banco do Brasil agora. Então, a gente tem uma sequência de concursos da área bancária onde as pessoas estão acumulando conhecimento de uma prova para outra, de uma prova para outra. Então, a tendência é que a gente tenha as pessoas bem mais preparadas nesse próximo concurso do Banco do Brasil. E se você quiser competir com essas pessoas, você vai ter que começar a estudar, obviamente, o quanto antes. E lembrando que se você quiser estudar para essa prova, a gente tem cronograma completo na 1, 2, 3, passei para você estudar para essa prova, com todos os seus dias planejados, link para materiais gratuitos, planilha de controle, simulados e tudo aquilo que você precisa para fechar esse edital, um cronograma completo passo a passo para você fechar esse edital em 70 dias, beleza? Tudo isso baseado no último edital e que, obviamente, quando o novo edital sair, vai ser 100% atualizado, sem custos adicionais. Para quem entrar agora, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição para vocês. Então, basicamente, essas são as informações que a gente tem para o momento. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, é importante lembrar, dia 25 de setembro de 2024. Se a gente tiver novas informações, eu vou atualizando vocês aqui no canal. Como o Banco do Brasil é uma máquina de moer e lista de aprovados, eu imagino que essa prova deve estar sendo, sim, nos bastidores ali, aquecida, mas a gente só vai ter mais informações para o futuro, principalmente confirmações da própria instituição. E, por enquanto, você tem que decidir se você estuda, se dedica para essa prova, se você olha para outras perspectivas também, como o concurso dos Correios, PFA Administrativo e outras provas que tem vídeo aqui no canal. Vou deixar linkado aqui alguns vídeos também para você, beleza? Era isso pelo vídeo de agora. Tamo junto. Até a próxima, galera. Valeu, falou e tchau. Até mais.